Respeitável público, venham, venham, hoje é dia de circo! Eu sou o palhaço, palhaço vovô, eu sou o palhaço, palhaço translador, eu dou pirueta e cambalhota de montão, tudo aqui é feito para a sua diversão. Hoje tá difícil, não passa nenhum cliente. Nossa, que legal! Uma cliente! Olá, menina, qual é o seu nome? Eu sou a fada Mariúcia e eu amo bicho de pelúcia! Eu tenho uma fada visitando a minha loja! Então, dona fada, você é igual a fada do dente? Não, a fada do dente é minha prima! Então, olha aqui, eu tenho dente, eu quero uma moeda! Mas eu não sou a fada do dente! Mas eu não sou a fada do dente! Mas você não tem moeda? Não, eu não tenho! Então, o que é isso? Como você fez isso? Aqui na minha lojinha, eu tenho um monte de mágicas e troslagem! Sente-se, por favor, porque eu vou mostrar para vocês um monte de troslagem! Eu sou o palhaço, vovô! O palhaço troslador! Eu sei que você gosta de chocolate! Sério? Sim, e olha o que eu tenho aqui! Uma caixa inteira de chocolate! Eu posso abrir? É claro, é para você! O que é isso? É para você! É uma troslagem! Eu só gostei dessa brincadeira! Ah, não? Não! Então, espera aí, espera aí, espera aí, que eu tenho mais uma! Essa você vai adorar! Você gosta de sorvete? Eu amo sorvete! Então, olha só, tem um sorvete aqui! E é só você apertar esse botão que sai calda maravilhosa dele de morango! Eu adoro morango! Então vai! E aí, dessa você gostou? É claro que não! Eu amo sorvete! E não saiu calda nenhuma! Ai, espera aí, espera aí, não pode! O cliente não pode ficar insatisfeito! Espera aí, já sei! Você gosta da moanda? Sim, eu gosto muito! Então, olha lá, olha ela ali! Moanda, você! Cadê você? Ela já foi, ela já foi! Senta aqui, vamos continuar! Eu queria tão... O que é isso? Ah, ah, ah! Ela soltou... Eu não sou bem, Bull! E aí, gostou desta traslagem? É claro que não! Você não pode brincar assim com as pessoas que você não conhece! Mas como assim você não gostou? É apenas uma brincadeira! Mas eu não gosto desse tipo de brincadeira! Tá bom, tá bom! Então me desculpe e aperte a minha mão! Ô, ratão! O ratão! Traslagem com um ratinho de brinquedo! Eu já falei que eu não gosto desse tipo de brincadeira! Você também não gostou dessa? Não! Você não gostou? É claro que não! Eu não gosto desse tipo de brincadeira! Tá bom, tá bom! Não se preocupe! Eu tenho outra aqui, tá? Não, não, não! Você merece uma boa lição! Eu sou uma fada muito esperta! Faço máscara e adoro panqueca! Ei! Ei! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero sair daqui! Eu te prendi porque você tem que aprender a não brincar com as pessoas que você não conhece! Mas ela é só uma brincadeirinha! Não! Não, não, não! Fada, me tira daqui! Não, eu não vou te tirar! E agora você não vai poder mais brincar com as pessoas assim! Mas, 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 mas... Mas todo mundo gosta das minhas trojelagens! Mas eu falei que eu não tava gostando! É, mas eu achei que você não gostava daquela! Aí fiz outra! Aí você não gostou de outra! Eu fiz a outra! Aí você não gostou de outra! Eu fiz a outra! Eu só dei uma trojeladinha! Me tira daqui! Você tem que trojelar! Quem deixa você trojelar! Ai, eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Daqui! Agora você nunca mais vai poder trojelar as pessoas! Mas as pessoas adoram as minhas trojelagens! Eu duvido! Não, não, peraí, peraí! Me tira daqui! Me tira daqui! Agora eu nunca mais vou poder trojelar as pessoas! Muito bem! Eu sou o Lucas! Parece o vovô! Eu vim brincar de trojelagens! Ué! Que legal! Palhaço vovô, o que aconteceu? Eu não posso mais trojelar ninguém! Por quê? Eu adoro a sua almofada de pum aqui! Eu também! Essa é a minha favorita! Mas eu tô preso aqui! Preso? Eu trojelei uma fada! Ela não gostou da minha trojelagem! E me prendeu aqui! Deve ter sido a fada do dente! Não, não foi essa não! Foi a outra! A outra? Será que foi a Sininho? Não, foi a prima da fada do dente! A fada Mari Lúcia! Tenta mesma! Não tem como! A fada Mari Lúcia é boazinha! Ela nunca ia prender você aqui! Mas agora eu estou preso! A não ser que você tenha feito uma trojelagem com ela e ela não gostou! Mas todo mundo gosta das minhas trojelagens! Nem todo mundo gosta das suas trojelagens! Nem todo mundo! Você só pode brincar com as pessoas que deixam você brincar! Se ela não deixou você brincar, você não pode brincar com ela! E aí provavelmente ela te deu uma lição! Ah, se ela tivesse aqui agora, eu ia pedir desculpa! Mas como ela não está e eu estou preso aqui, pega aquela garrafa! Que garrafa? Aquela ali, ó! É um perfume maravilhoso! Essa garrafa aqui? Sim, é um perfume delicioso! Perfume? Cheira só pra você ver! Mas, 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 parece... Mas, 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 parece... Mas dá aqui, dá aqui, dá aqui! Não, tira a mão! Tira a mão, tira a mão! Parece uma garrafa de água normal! Não, mas ela é mágica! Quando eu coloco a mão, fica um cheiro maravilhoso! Sério? Sim, cheira só pra você ver! Cadê? Eu adorei essa transvagem! Joga um pouquinho aqui! Tá vendo, palhaço vovô? Essa é a diferença! Você pode brincar com quem deixa você brincar! Eu deixei! A fada Marilúcia não deixou, por isso que ela prendeu você aí! Ah, o que mais tem aqui? É um sorvete pulador! Que legal! Uma moeda de chocolate! Não é chocolate, essa é de verdade! Agora, olha, olha aqui, olha aqui! Isto é um apito supersônico para chamar o super-homem! O super-homem? Sim, você assopra e ele aparece! Ah, mas eu não gosto do super-homem, eu prefiro o super-foca! Então, o super-foca também aparece! Sério? Sim! Duvido! Então, assopra e... Eu assopro! Então vai! Mas você assopra primeiro! Não, você! Não, eu não, você! Não, não, você! Você, 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 você! Tá bom, eu! Não, me dá aqui, menino inserido! Sou eu que assopro! Cadê o super-foca? Eu não estou vendo o super-foca! Quer saber de uma coisa? O quê? Ah, eu adorei esses brinquedos de troslagem! Ih, você está cheio de coisa nova! Sim! É um dente falso! Ih, o que é isso? É uma carne do dente! Se não escovar, fica assim! E esse daqui faz o quê? Esse aqui não faz nada! Não, me dá aqui, me dá aqui! Nossa! Esse daqui é porque eu tenho que botar chocolate dentro! Eu vou continuar olhando aqui! Ih, eu adoro esse ratinho! Dá pra troslar muito! Olha só! Mas eu gosto mesmo! É da sua almofada de pulo! Eu também adoro ele! Ah! Só que agora... Ah! Aqui está cheio de chocolate! Chocolate! Aqui dentro agora está cheio! Ué, mas estava vazio aquela hora! Mas eu coloquei! Mas como se você está preso? Para você! Estava no meu bolso! Mas você está preso aí! Abre o negócio! Estava no seu! Abre o negócio! Estava no seu! Abre o negócio! Tava no seu! Abre o negócio! Abre o negócio! Mas eu... Eu... Eu não jantei ainda! Chocolate é só na sobremesa! Não é a hora de comer o chocolate, não! Menino! É só você pegar e abrir o negócio! Que isso? O que que aconteceu? É só você pegar e abrir o negócio! O que é isso? É outra traslagem! Não tem chocolate aqui? Não! Ah! Eu queria tanto chocolate! Mas aqui, ó! Tem uma caixa cheia de chocolate! Aqui? Isso aqui é chocolate? Claro! Tem certeza? Sim! Cadê? 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 Troslei de novo! Olha só! Eu acho que essa daqui é mais legal do que a almofada de pool! Adorei essa daqui! Agora, bem-vindo, Lucas! O quê? Eu estou triste! Muito! Muito triste! Mas por quê? Pó, pó! Pra você mesmo, pra mim fazer dar risada! Temos um monte de brinquedo de traslagem! É por isso mesmo! Você quer um sorvete? Cadê? Mas eu estou triste! Você quer outro sorvete? Cadê? Mas quer saber de uma coisa? O quê? Eu também quero um sorvete! Eu também quero um sorvete! Ah, então tá! Na verdade, o que está me deixando triste não são as traslagens! Não? Não! É porque aquela menina ficou muito, muito, muito chateada comigo por causa de uma brincadeira! Mas eu não sabia que ela estava triste por causa da brincadeira! Então você aprendeu a lição? É claro! A partir de hoje, eu só faço traslagem com quem gosta de traslagem! Agora sim! Bem que a fada Mari Lúcia podia estar aqui pra ver que você aprendeu a lição, não é mesmo? Eu gostei muito! O que é isso? O que é isso? Eu estou sendo molhado! O que é isso? É uma florzinha! Chega só! Cadê? Esse sim gosta de uma traslagem! Eu adorei essa brincadeira! Essa brincadeira! Eu não estou entendendo nada! Ô Lucas, você não estava chorando? Eu chorando? Sim! Claro que não! Eu estava rindo e me divertindo muito! Porque eu adoro as traslagens do palhaço vovô! E eu vim aqui pra brincar com ele! Mas olha só, eu tenho uma boa notícia! O vovô se arrependeu de ter brincado com você e ele quer te pedir uma coisa! Por quê? Fada Mari Lúcia! Eu gostaria de te pedir desculpas porque eu não sabia que brincar com quem não gosta de brincadeira era tão errado! Tá bom! Eu perdoo! É isso mesmo! Gente, só podemos brincar com quem deixa a gente brincar! Se o seu amiguinho falar que não quer brincadeira hoje, não insista! Beleza? Com certeza, um outro dia ele vai querer e vocês vão se divertir muito! Porque todas as brincadeiras foram feitas pra todo mundo se divertir! As brincadeiras só são legais quando todo mundo acha graça! E eu aposto que no começo do vídeo a Fada Mari Lúcia não estava gostando das suas brincadeiras, não é mesmo? Não, mas eu achei que era só daquela! Por isso que eu fiz outra! E aí ela não gostou da outra! Aí eu fiz outra! E aí ela não gostou! Aí eu fiz outra! E aí ela não gostou de novo! E aí eu fiz outra! É da mão! Que bom que você aprendeu a lição, palhaço vovô! Mas olha só, conversa com o palhaço Dodô pra ele também aprender a lição, beleza? Vou deixar que eu falo com ele! Que bom! Eu adorei seus brinquedos de tronelagem hoje! E você quer um sorvete? Eu quero! Vamos lá, Fada Mari Lúcia! Tchau! Tchau! Pera aí! Pera aí! Me tira daqui! É verdade! Eu sou uma fada muito esperta! Faço máscara e adoro panqueque! Fada Mari Lúcia! Oi! Eu sei que você não gosta de tronelagem, certo? Sim! Então, palhaçada, você gosta? Muito! Então vamos adinerção! É! 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 Alguém aqui falou em palhaçada? Sim! Opa! Gente, eu adorei o vídeo de hoje! E antes de terminar o vídeo, eu tenho uma surpresa! Claro! Vamos finalizar o vídeo! Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, 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 se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Você gosta de ratinhos? Não! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri